Fala, galera! Tudo bem? Galera, pra quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou professor de Física. Eu gravo vídeo-aulas de todo conteúdo da Física e do Ensino Médio pré-vestibular, tá bom? Nesse momento, tô gravando vídeo-aulas do Enem. Eu gravo dicas pro Enem, vídeos pro Enem, também, tudo mais. Alguns experimentos e outras coisas mais. Nesse momento, tô gravando vídeo-aulas do Enem. Galera, no meu canal, Física pré-vestibulares, eu fiz toda a resolução do Enem dos últimos 10 anos. Física pré-vestibulares, peguei todos os exercícios do Enem dos últimos 10 anos e resolvi todos, um por um, um por um, um por um. E aí, pra organizar pra você, eu criei playlists, tá? Eu criei assim, ó. Por exemplo, vai ter uma playlist lá do ano de 2013, que são todos os exercícios do ano de 2013 nela. E eu criei também playlists associados aos conteúdos. Mecânica, eletricidade, termologia, ótica e ondulatória. Quero saber como é que isso foi cobrado no Enem? Quero saber? Então, você vai lá, você clica, tem um canal, né? No meu canal tem uma playlist, você clica em mecânica, você vai ter... Primeiro, eu fiz uma aula, gravei uma aula completa, explicando como é a mecânica no Enem. Depois, uma de eletricidade e tudo mais, entendeu? Esse tópico aqui de eletricidade. Então, eu vou explicar lá toda a eletricidade pra você, como é a eletricidade do Enem, qual é a abordagem que ele faz, tudo detalhado. E aí, na sequência, eu coloco a resolução dos exercícios de eletricidade pra você. Tá bom, querido, minha querida? Então, é isso. Então, antes de começar a resolver pra você, eu te vou fazer um pedido. Deixa eu ver algum vídeo meu, conhece o meu trabalho. Por favor, dá um joinha no vídeo, inscreva-se no canal. Eu tô fazendo isso aqui, ó, galera, de coração pra todo mundo. Todo meu trabalho vai ser sempre grátis pra todo mundo. Eu, assim, eu tenho uma coisa com conhecimento que é algo muito precioso. Então, vamos difundir isso aí, galera. Vamos, né, compartilhar. Possibilitar que pessoas que estudam sozinhas, pessoas que não tem como pagar um cursinho de alta qualidade, que quer estudar sozinha, que quer passar num grande vestibular, que precisa muito do Enem pra entrar em algumas federais, então, tá aqui o boarinho, velho, pra dar uma força pra você. Tá bom? Por isso que eu tô gravando tudo isso, eu faço tudo isso, sempre, tudo totalmente grátis, sempre, 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 sempre. Tá legal? Então, por favor, eu só peço a você isso. Eu quero o canal movimentado, porque é legal, né? Legal você falar, ó, a galera tá se inscrevendo, ó, tão dando likes, parará, é só isso. Tá bom? Por favor. Então, vamos lá, galera. Questão número 75 da prova azul, tá? Sua referência, ó. Eu fiz Enem 2013, usei a prova azul, então é questão número 75 como referência. Dê uma olhada na sua tela, eu vou ler aqui o exercício pra você, depois eu volto na lousa e faço, tá bom? Dê uma olhada na sua tela. O exercício diz assim, ó. Ó, o chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar a energia elétrica em energia térmica, certo? O que possibilita a elevação da temperatura da água. Bom, um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220, claro, de modo a manter inalterada sua potência. Claro que pra isso precisa ter ajustes, né, gente? Tudo bem, vamos continuar. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra de mesmo material e com... Entendeu? Então, ele explicou o que é o chuveiro, falou que ele quer ligar um chuveiro de 110 em 220, mas pra isso precisa de alguma adaptação. E aí ele quer saber o quê? O que você deve fazer pra que isso aconteça? Ó, volta aqui pra lousa que eu te explico, ó. Volta aqui. Galera, eu fiz um vídeo sobre o chuveiro, desmontei o chuveiro, como faz, como monta, tudo mais e tal, e tal, e tal. Eu vou deixar nesse vídeo, no final dele eu vou deixar um link pra você assistir aquele vídeo lá. Ele nem adora isso aqui. Galera, ele quer pegar um chuveiro de 110 e ligar em 220. Se ele fizer isso direto, sem nenhuma adaptação, o que acontece com o chuveiro? Puf! Pifa, né, meu? Queima! Você pega uma coisa de 110 e ligar em 220 direto, ele queima. Você precisa fazer o quê? Porque, no caso do chuveiro, você tem que trocar o resistorzinho que tá lá dentro, por um outro valor. Ele quer que funcione do mesmo jeito. Então, P1 é igual a P2, tá bom? Então, ele quer tirar um chuveiro de 110, ligar em 220, trocar só o resistor, de maneira que tenha a mesma potência, que esquente da mesma maneira, tá? Então, meu querido, P1 é igual a P2. Mas o P, galera, ó, nas minhas aulas, meu querido, nas minhas aulas de eletricidade, eu expliquei tudo isso em detalhes pra você. A potência é o piu, lembra? A potência é o piu. Eu já gravei a eletrodinâmica inteira. Vai lá no canal, pega uma playlist de eletrodinâmica e dá uma estudada lá. Tá inteirinha lá pra você, tá bom? P é I vezes U. É o piu. É o piu. Mas como U é igual a R vezes I, a primeira lei de Ohm, lembra? Eu posso escrever, meu queridinho, a potência em outros dois formatos, lembra? A potência é R vezes I ao quadrado. Ou, aluno atento, a potência é U ao quadrado sobre R. Tem esses outros dois formatos aqui. Eu uso esse formato aqui, por quê? Porque como ele tá falando de chuveiro, que ele liga numa tensão e leva pra outra tensão, O U é constante, meu querido. O U depende da CPFL. Aqui no estado de São Paulo, nessa região que eu moro, é CPFL. Depende da empresa que tá fornecendo o U pra você. O U que chega na minha casa é 110 volts. O U que chega na casa de alguém que mora aqui em Diatuba, pertinho aqui, é 220 volts. Então a gente usa essa expressão porque o U, pra esse caso, é constante. Como ele quer a mesma potência, U1 ao quadrado sobre R1 é igual a U2 ao quadrado sobre R2. Ele quer a mesma potência, tô usando a expressão nesse formato. Ah, bora, então vai ficar 110 ao quadrado sobre R1 é igual a 220 ao quadrado sobre R2? Isso mesmo, isso mesmo. Como é que dá isso? Galera, seja esperto, ó. Não sai fazendo 110 ao quadrado, 220 ao quadrado, não trabalheira danada. Pensa assim, ó. 110 ao quadrado por R1 é igual... 220 não é duas vezes 110? Hã? Aluno atento. Duas vezes 110. Faz assim, meu, ó, muito mais fácil. Tá vendo? Por quê? Porque eu vou cancelar 110 ao quadrado com 110 ao quadrado, ó. Nem precisar fazer muita conta, tá bom? Eu sei que essas coisas você ganha com o tempo, né, gente? Fica tranquilo. Com o tempo você ganha essas habilidades matemáticas. Então, ó. Então vai ficar assim. 110 ao quadrado por R1 é igual a 4 vezes 110 ao quadrado por R2. 110 ao quadrado com 110 ao quadrado eu cancelo. Então, meu querido, eu fiquei com R2 é igual a 4 vezes R1. Concorda comigo? Então eu posso, bora, pegar um chuveiro de 110 e ligar em 220? Posso. Desde que? Desde que eu pegue uma resistência para ligar em 220 que seja 4 vezes o valor da resistência que eu liguei em 110, entendeu? Só isso. Eu aumento a resistência para que ele não queime quando eu ligar em 220. Ah, por quê? Ó, está aqui demonstrado para você. A potência é a mesma. Então eu vou ter que ter uma resistência 4 vezes maior. Meu querido, lembra da segunda lei de Ohm? Segunda lei de Ohm. R é o ρL sobre A. R é o ρL sobre A. O R é o ρL sobre A. O ρ depende do material. O L depende do tamanho. E o A é a área do fio. Então, para eu ter um R2 4 vezes R1, eu posso fazer, mantendo o mesmo material, porque ele mandou, eu posso fazer duas coisas. Ou eu quadruplico o tamanho do fio, certo? Ou eu reduzo a área do fio para 1 quarto do valor, não é? Porque se eu reduzo a área, ó, se eu reduzo a área, meu querido, eu aumento a resistência. Tá bom? Se eu reduzo a área, eu aumento a resistência. Se eu reduzo a área, a área A2 igual a 1 quarto de A1, que é a área do resistor 1, eu vou ter um resistor R2 4 vezes maior. Entendeu? Entendeu? Ah, bora, eu poderia pegar um fio 4 vezes maior também? Poderia. Só que não tem alternativa. Então, questão teste, poderia pegar um fio 4 vezes maior. A resposta desse exercício, meu querido, é letra E. Deixa eu olhar aqui para você na tela, ó. Letra E. Eu, ó, lá, ó. Uma maneira de fazer essa adaptação é trocar a sua resistência de chuveiro por outra de mesmo material e com a quarta parte da área da seção reta do fio. Entendeu? Então, em outras palavras, vou pegar um outro fio que tenha a área 4 vezes menor. Tá bom? Tá bom, meu querido? Então, ó, deixo aqui os links para você. O link do chuveiro, o videozinho que eu fiz do chuveiro. Deixo o link aqui para cair na playlist de eletricidade e para cair na playlist de Enem 2013. Tá bom? Meu querido, muito obrigado, muito obrigado. Tudo de bom para você. Fica com Deus. Espero que você esteja gostando. Divulgue o meu trabalho. É o retorno que eu quero. Muito obrigado. Fica com Deus. Tudo de bom. E até mais. Valeu! Tchau!